O crime aconteceu por volta das 3 horas da manhã depois do acusado identificado como Josivan conseguir invadir a casa da vítima. Muito abalada, a mulher que teve a identidade preservada nos conta que o ato sexual foi praticado na frente dos dois filhos, um de 7 e outro de apenas 2 anos de idade. Eu estava dormindo, quando eu me espantei, ele em cima de mim. Meu filho acordou, eu disse, mãe, mãe, ele manda teu filho calar a boca, te acalma, meu filho te acalma. Pegou o celular, ligou, botou bem em cima da cara dele e quando eu disse, tu Josivan, ele te cala e agora eu vou te matar. E manda teu filho te calar também que eu vou matar ele também. Na fuga, essa outra mulher que também reside na Vila Isabel acabou sendo abusada. Toda a violência cometida apenas 6 horas depois do primeiro estupro foi assistida por outra criança. A sobrinha, de 5 anos. Pegou, me arrastou para a cama e minha sobrinha olhando tudo. Ela disse, eu quero mamãe, por favor, chama ela, manda-se eu me embora daqui. Durante a tarde, as duas vítimas prestaram depoimento no 5º Distrito Policial, localizado no bairro do Anjo da Guarda. As duas vítimas fizeram reconhecimento e não resta a menor dúvida. Os abusos foram cometidos pela mesma pessoa. O trabalho da polícia agora se concentra em prender o mais rápido possível o acusado. Nós não vamos passar nada para a Delegacia Especial da Mulher. Elas nos procuraram aqui e aqui mesmo nós vamos começar e terminar.